E aí galera, beleza, estamos aqui em mais um vídeo, bem, nós estamos recomeçando aí os nossos vídeos, os nossos gameplays, e hoje eu venho com um gameplay aí para você que tem também PC fraco e gosta aí de jogos de plataformas, jogos 2D praticamente falando, então vamos conversar, vamos dar um Enter, ok, Gamepad, ah, não, certo, vamos no jogo, vamos escolher as opções, vamos ver se nós temos aqui, deixa eu diminuir aqui um pouco, a trilha sonora, deixa aqui, vamos alto, bem, eu pensava que tinha, mas tudo bem, eu pensava que tinha os meus amigos espanhol, mas já que não tem espanhol, eu acho que eu vou colocar aí a legenda aí, talvez traduzindo para vocês, nós vamos jogar aí, vocês devem ver que esse jogo também, ele tem um bom sistema de grafos, cara, é tipo um negócio muito massa, cara, deixa eu ver aqui como é que eu, aí cara, muito legal, não sei como é que pula, vamos lá, vamos lá, nossa cara, muito legal, você tem que obter ouro, não sei como é que vai mais rápido, ai meu Deus, corre mulher, esse jogo não aparece nos controles, mas é óbvio que é um sistema bem simples, é, mas também deixa um pouquinho a desejar, né, ó meu Deus, ela tratiste, ele também ficou triste, é, a apresentação não passa galera, é, mas, espere, aí Vamos lá. É, parece que nós temos aí um rei aprisionado e parece que a alma dele fala. Negócio bem tosco, né, velho? Nós vamos ver aí o que é que vai... O que é que temos pra nós aí? É o nosso mundo aí. Vamos logo pra luta, né? Certo. Deixa eu ver primeiramente aqui. Opa, venha. Certo, safado. Deixa eu entrar. Não, deixa eu pular aí. Ah, garoto. Você pula mais alto com o W e o Y, certo? Certo. Vamos puxar ele. Quando eu solto... Venha. Isso, garoto. Bem difícil aqui os controles, mas... Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Bem, galera. Eu vou pedir a vocês que vocês curtam aí. Se vocês gostaram. Trazendo aí um novo vídeo pra vocês. Eu acho que isso aqui é um check-in point. É, certo. Epa. Venha, meu filho. Ah. Isso, isso é um check-in point. Tenha calma. Tenha calma. Vamos. Vamos. Ai, meu Deus. Nossa, velho. Opa. É, tá certo, tá certo. Caraca, que nervoso, velho. Tá muito nervoso esse negócio. Ai. Vamos embora. Mais um check-in point, graças a Deus. Bora, vem, cara. Pula, mulher. RT. Certo. Bora. RT, possivelmente. É, eu não tenho a mínima ideia do que seja RT. Aqui, né. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, cara. Aqui, sim. Sim, nós vamos... Eu peço a você o seu curtir, o seu like, o seu gostei. Para que... É... Eu saiba... Se você realmente tá gostando. E que é que tenha uma... Pegamos uma paradinha aqui. Bem, agora que eu já vi o negócio aqui, como é que funciona. Vamos voltar para o check-in point. Vamos pegar esse menino aqui. Vamos dar um salto. Eu não salto. Eu não salto. Ai, meu Deus. Vamos voltar de novo. Que maravilha. O que é que eu faço com ele? Ah, garoto. Ah, garoto. Ah. Ah, que interessante, não. Vai cair isso. Isso, garoto. Opa. Nossa, cara. É muito foda esse jogo. Vamo lá. Sim, eu peço o seu like. Peço o seu curtir de novo. Para saber se vocês querem que eu faça uma série desse jogo aqui no canal. Bem interessante, véi. Cara, eu tô achando muito, muito massa esses... Esses gráficos. E essa menininha dá um gás da bexiga, né, véi. Ai. Achei que eu tenho que ir pular, hein. Esse jogo de 2D, cara. Não é como antigamente que eu ia fazer. Nossa, cara. Antigamente era muito fácil. Nem se compara, cara. E agora as tecnologias aumentando aí. Venha. Opa. Ai, meu Deus. Nossa, velho. Foi fofo. Checkpoint. Opa, peraí. Peraí, peraí. Que eu quero fazer uma loucura agora. Uh. Vamo c'ibora. Uh. Maravilha, cara. Esse jogo tá magnífico. Fica aí. Fica aí. Fica aí. É só. Simbora. Fica aí, rapaz. Essa mulher é uma mulher vai-lada. Não pensa numa mulher vai-lada. Acabou. Acabou ela errar um. Opa, fica aqui. Acho que ela deve ser a princesa, cara. Se ela não for a princesa, ou ela é a rainha, ou ela é alguma outra coisa. Bem, galera, vocês devem ter percebido que quem acompanha o canal sabe que eu parei aí um tempinho sem gravar vídeos, né? Mas, de qualquer jeito, nós estamos aí. Eu não sei o que é que tem por ali. Eu acho que ali tem alguma coisa. Tem mais ouro ali, hein? Vamo lá pegar, hein? Bora, vem, que a gente tem peça de ouro. Que maravilha. Vem. Isso. Agora vai-te embora. Rei safado. Vamos embora. Agora sim, agora sim. Tem HQ e adrenalina, compadre. Ai, meu Deus. Vamo lá. Bora. Bora. Ai, meu Deus. Eita, porra. Eu me lasquei nessa história. Ai, que merda. Moreu, se fala da gaida. Não, pera aí. Pera pra mim. Pera pra mim. Sela da gaida. Ai, meu Deus. Nossa, cara. Eu não pensei que seria tão difícil. que isso. Vamos embora. Vamos embora. Hi-haw. Uh. Para, 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 para. Vamos embora. Oh, graças. Ora, que isso. Isso, cara. Opa. Alimei. Alimei. Anda. Bora. Bora, rapaz. Rapaz, essa mulher está aparecendo. Que força, rapaz. Tem alguma coisa aqui? Tem. Bora, cavo macho. Vai, homi. Vai, vai, vai. Para. Isso. Para, homi. Isso, para isso. Isso. Bora, 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 bora. Aqui, aqui é o homem. A mulher que manda. Não tem esse negócio de mulher que manda, não. Aqui é o... Oh, o homem que manda, não. Aqui o negócio é a mulher, mesmo. Tá? Vamos embora. Ah, tem que ser que eu sei falar da gaita. Vamos lá. Encontrar mais uma flaveira. Vamos empurrar essa fila da gaita. Que ele merece. Vamos, vamos, vamos. Chegamos, galera. Chegamos no nosso check-in-point. Eita. Isso aí, mulher. Mulher parada. Bem, galera. Então, eu vou deixar vocês assistirem agora esse novo trailer. E nós vamos acabar por agora, certo? Vamos lá. E aí Vamos lá. 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 Então é isso. Até o próximo vídeo e... Fui!